Se você me acompanha desde 2015, com certeza você já ouviu falar nessa batalha aqui. Runners vs Zentorno. O famoso pessoal, ó. Parkour vs Zentorno, o clássico. E bom, hoje, pra matar um pouquinho a saudade, vamos lá. E teve um upgrade no mês de julho. Ali fala, ó, upgrade dia 20 de julho de 2021. Então essa batalha foi, tipo, que remodelada. Manos, antigamente bombava muito aqui no canal. Zentorno vs Runners. Zentorno vs Parkour. Bombava demais. Então, ó, eu quero ver quem aí tá ligado pra deixar. Deixa o like, pessoal. Nunca pedi nada. Deixa o like nesse vídeo, família. Que cada... Quanto mais like tiver, mais sorte eu vou ter, pessoal. A regra é bem clara, pessoal. Quantos mais likes, mais mitadas e mais... Todos e todos e as, 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 as. Eu podia ter ido, eu acho, hein? Nossa, o maluco esquivou bonito ali, pessoal. Esquivou hardcore. Esquivou hardcore, pessoal. Runners vs Zentorno. Caraca, quase que ele foi, mano. Quase que a gente foi pego, hein, velho. Caramba. Vai, vai, vai. Só vai. Só vai, só vai, só vai. Só vai, família. Só acelera, hein, mano. Pisa fundo aqui, hein, mano. Pisa fundo. A gente tem que acelerar o passo. Ui, galera do céu. O pai tá muito online. Eu tô estourado, tô explodindo no mapa, hein, pessoal. Não sei se vocês viram aí, mas o pai tá online aqui. Caramba, velho. Tamo online, tamo explodindo, tamo estourado. Caraca, velho. Ele não caiu. Boa. Sobe. Caraca, velho. Por um fio de cabelo. Tô muito online, pessoal. Ai, galera, você é louco, mano. Tô muito online. Caraca, o que o maluco tá fazendo aqui? Boa. Foi eliminado, foi eliminado, foi eliminado. Nossa, pessoal. Sobrou só eu, eu acho, velho. Fia da mãe. Eu não tinha o que fazer, pessoal. Eu tava sozinho. Eu era um contra todos. Eu fui a única... A última pessoa viva. Mano, esquivei legal. Vamos lá, pessoal. Vamos de novo. Agora a gente vai tá do lado dos carros, dos entornos. Nossa, galera, por um fio de cabelo. Eu pensei que eu ia chegar no final. Olha o amarelinho show aqui, ó. Vou pegar o amarelinho show, né? Esquece. Vou pegar o amarelinho show aqui, ó. Vem pra ninguém, não. Não esquece. Boa. Mano. Olha que kill. Você amassou o pinho delegado. Ah, mano. Que merda. Volta, 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 volta. Quase que eu passei, hein, mano. Quase que eu consegui dar aquela explodida. Nossa, mas aquele kill foi lindo. Ah, galera, não dá pra chegar, véi. Tu tem que pegar muita velô pra chegar no outro lado. E, ó, tem que dar uma volta. Então, por isso que tem como o pessoal avançar bem. Tem que dar uma mega volta. Pra você chegar de novo no corredor. Ai, mano, agora eu vacilei. Tô começando a ficar... Preocupado. Um pouco nervoso. Vai, ó. Tô de volta. Caraca. Eu acho que dá, hein, mano. Ó, ele tá no obstáculo que eu tava lá antes. Quase. Quase. Ó, eu tava achando que dava pra pegar o porradão, mano. Mas aquele kill que eu peguei foi intenso, mano. Intenso. É, é isso daí, que, ó. Vem pra deixar o like, mano. Deixa o like, deixa o joinha no vídeo, mano. É isso daí. Vem aqui. Caraca, deu uma rampada insana. Pensei que ia pegar o kill. Boa! Que kill, meus amigos. Cadê a pessoa, mano? Será que ele bugou? Eu tô achando que a pessoa bugou. Quem que é o player? É o Bearzinho. Eu tô achando... Que ele acabou... Nossa, olha a explosão. Eu acho que ele bugou no corredor. E ele foi pra fora da plataforma, eu acho. Ele tá embaixo da plataforma, pessoal. Acabou bugando. Ah, acabou... Ele saiu. Ele saiu da... Da batalha. Acabou bugando pra ele. Mas, ó. Tá um a um, pessoal. Vamos lá pro nosso desempate. Runners vs. Entorno. A batalha do século. Bora lá, então, pessoal. Ó. Ok. Aqui já dá pra gente ir a milhão, ó. Desde o começo aqui, ó. Você já vê, hein? É... Pra chegar lá no outro... Ia ser difícil. Esse meninão aqui é capaz de morrer ainda, ó. Teve sorte. Teve sorte o campeão. Fui pegar o time e me ferrei, mano. Que burro, mano. Que eu fui. Mentira que tem uma pessoa que vai passar ainda. Mentira. Ainda bem que eu morri no começo, pai. Porque se eu tivesse ficado até esse final, pra morrer no final, eu ia ficar muito triste, pessoal. Eu acho que quando eu fosse tomar banho, eu ia chorar no banho. E lá vamos nós. Dar um porradão aqui de Entorno. Essa daqui vai ser nosso segundo round com o Zentorno. Vamos lá, pessoal. Amarelinho, show da sorte aqui, ó. Amarelinho, show. Amarelinho da sorte. Eu vou tentar pegar um porradão aqui logo desde o começo já. Ai, galera, quase. Caraca, mano. Eu, 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 eu fiz o mortal em cima. Ah, velho. Mentira, mano. Eu dei o mortal em cima da pessoa. Tchau, ET. Ó o kill pro pai ali, ó. Você amassou o malandrão. Mais um ET pra vala. Você amassou o tuga. Ah, papai. Olha as esquivadinhas. É, Marcos. Olha as esquivadinhas, papai. Tamo aqui eliminando. Boa, mais um. Mais um pra vala, pessoal. Mais um pra cova. Eu acho que foi, hein. Eu acho que foi. Galera, eu eliminei dois ETs, velho. Antigamente eu não tinha ET assim. Quando a gente fazia essas batalhas aqui de Zentorno. As batalhas clássicas. De Zentorno. Se aquela época tivesse ET, tenho certeza que os ETs iam me perseguir ainda. Caraca, ali dá pra amassar fácil. Ai, mano. Merda. A galera vai chegar, velho. Nossa, eu podia ter dado um porradão nele, pessoal. Era só ter ido um pouquinho mais pra... Pro lado. Boa. Você amassou. Ah, moleque. Mais um kill pra conta. Vai, galera. Vai. Boa. Amassei. Amassei ele. Salvei o jogo. Amassei o bearzinho. Ah, moleque. Mais um kill. Mano, já peguei três kills. Tenho que pegar o último kill. Mano, a pessoa ia chegar no final. Ai, papai. Eu ia amassar ele. Boa. Foi amassado. Cê é louco. Até sair do carro, pessoal. Yes. Vencemos o round. Tá tudo empatado. Vamos lá pro desempate. Foram quatro kills, pessoal. Peguei quatro kills nesse último round. Salvei a minha equipe. De vencer essa batalha. A galera já tava no final. Eu fui lá e... Dei. Vamos nessa então, pessoal. Próxima rodada. Bom, ninguém chegou no final do corredor. Ninguém conseguiu correr. Vamos ver se alguém vai conseguir correr até o final. E eu não boto fé em mim, mano. Antigamente eu já... Nossa, já esquivei muito. Hoje em dia eu tô muito mais profissa no carro do que no runner mesmo. Mas a gente tenta, pessoal. Ah, nem rola, pessoal. Chega lá no final. Nem rola. Essas duas pessoas vão morrer aqui, se duvidar, ó. Fiquei com medo. Ok. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, 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 ó. Agora eu acho que dá pra ir, né, família? Pô, a galera foca no pai. Galera foca no pai, hein, mano. Que chato. Vai. Ainda bem que eu vim aqui, hein, mano. Ai, rasteira, mano. Não deu, velho. É que é uma maratona, pessoal. Basicamente, a gente faz uma maratona aqui nessa última equipe. Nossa, tem que... Nossa, o Felipinho sobrou e morreu, ó. Nossa, se a gente tivesse começado a batalha no lado dos entornos, a gente teria vencido esse jogo, porque ninguém conseguiu chegar no final. Eu quase que cheguei antes, né? Mas enfim, pessoal. Só aqui o lindo. Eu acho que eu peguei quantos kills ao total? Foram quatro nesse último, mais três antes. Foram sete a oito kills, eu acho, ao total, que a gente pegou nessa batalha. Muito profissa. Então, pessoal, deixe o joinha aí. Se inscrevam no canal também pra mais vídeos como esse. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau. 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 Tchau.